Olá pessoal, eu sou o Jonathan Cardoso, estamos hoje aqui na Semana Maranhense de Dança onde eu vou compartilhar um pouco com vocês a minha trajetória na dança. Eu sou natural de São Luís do Maranhão, eu sou criado aí na periferia. A minha experiência na dança, ela começa em casa mesmo com a cultura do meu povo, a partir do reggae, do forró, do buba meu boi e em 2001 a gente monta um grupo chamado Raga Boys. Em 2002 a gente consegue vencer o concurso de dança de rua do Terreiro Raízes. Em 2004 a gente vem aqui para São Paulo, no bairro Cidade Tiradentes, e vem desenvolvendo nossos estudos a partir dessa interação com os artistas e produtores locais aqui de São Paulo. Em 2009 eu presto o vestibular para a Escola Técnica Estadual de Arte de São Paulo, onde eu vou estudar dança no curso técnico de dança. No final de 2009 a gente presta concurso público no Centro Municipal de Dança, onde a gente vem até hoje desenvolvendo atividades de ensino nessa linguagem. No ano de 2012 a gente resolve entrar para a universidade, então a gente vai estudar pedagogia, ciência da educação na Universidade Brás Cubas aqui. A gente vem desenvolvendo materiais pedagógicos, artístico pedagógico, direcionado aí dentro da arte educação, fazendo essa transição aí do ensino das ruas para a sala de aula. Em 2014 a gente produz o Arte Educação Break, para pensar a arte educação na dança break, a formação do educador. Em 2018 a gente entra para o programa Fábrica de Culturas, que é um programa a nível estadual, onde a gente vem dando aula, a gente vem exercendo trabalhos artístico pedagógicos. A gente vem desenvolvendo aulas, pesquisas aqui em São Paulo, na educação, na arte educação e através disso a gente só vem crescer como pessoa, como ser humano. E espero que vocês possam se inspirar nessa história. Obrigado e até a próxima!